Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mickey, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o vídeo dessa vez vai ser uma Shards, meu, sim. Então, galera, se você gosta de vídeos Shards, galera, deixa seu like no vídeo que eu vou ficar, nossa, muito contente mesmo. Galera, a Shards dessa vez, galera, é uma Shards muito feira mesmo, meu. Eu acho que eu tô falando Shards errado, meu, eu não sei. Mas tudo bem, galera, ela é muito top mesmo, galera. E no final do vídeo eu vou mostrar como instalar ela, tá, galera? Mas eu vou mostrar um pouco dela pra vocês e depois você abaixa ela porque você tem que ver, porque é muito top mesmo, galera. Tá dando um pouco de lag, galera, mas isso é normal porque uma Shards, né, é grande. Galera, tamo aqui embaixo da água agora, meu. Olha que fera isso, o movimento na água, meu. Tipo, o tipo da água é bem diferente, ó. Ali na frente eu não carregou ainda, mas isso é normal, galera, olha isso. Tipo um monte de ondinha, meu, isso é muito top mesmo, galera. Nossa, muito fera. Olha ali as sombras ali no canto também não fica bem certinho. Então, ó, galera, olha essas árvores, meu. Olha essas árvores, meu, que fera. A sombra tá certinha, tipo, tem que ficar ali, fica ali. Se o sol tiver pra lá, pra lá, pro outro lado, a sombra fica do outro lado também. Então é muito top isso. O movimento das árvores também, ó, se ficar bem paradinho, você consegue perceber os movimentos das árvores. Muito fera mesmo, galera. Agora eu vou mostrar, ó, tipo, também tem, galera, a sombra do seu personagem ali no canto, meu. E, tipo, quanto mais alto você vai, mais a sombra vai indo pra trás também, mais pequena vai ficando, galera. Então isso é muito fera mesmo, galera, é muito fera. Galera, eu vou mostrar mais uma coisinha pra vocês, galera, que eu achei muito top isso mesmo. 100% top, eu acho que é aqui, galera. Peraí, peraí, peraí. Não é aqui, galera. É a iluminação embaixo, tipo, um lugar escuro, meu. A iluminação é um lugar escuro, meu. É uma das coisas mais top que eu achei, meu. Deixa eu cavar um buraco aqui, então, ó. Deixa eu cavar um buraquinho aqui, vai. Aqui, aqui. Tá bom, calcular agora, galera. Vamos lá, vamos lá. Peraí. Aqui, galera. Galera, eu deixei tudo escuro agora. E olha isso, meu, que fera. A iluminação embaixo da terra, meu, num lugar escuro, meu. É muito fera isso. Olha que top, meu. Deixa eu deixar um pouquinho mais grande aqui, meu, pra ficar bem mais legal. Olha isso, que fera, meu. Peraí, o download dessa chars, galera, vai estar na descrição do vídeo. Então, abaixa ela, galera. E no final do vídeo, eu vou mostrar como instalar, galera. Isso é muito top, ó. Muito fera mesmo, galera. É pra versão 1.0. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, meu. Deixa eu colocar... E se eu colocar um... Um bloco de iluminação, meu? Será que muda alguma coisa? Cadê aqui, ó? Bloco de iluminação. Eu falo bloco de iluminação, mas é pedra iluminosa. Nossa, galera, fica muito mais fera, meu. Nossa, eu amo chars, meu. Acho que eu tô falando certo, né? Mas tudo bem. Galera, vamos continuando aqui. Então, galera, voltamos aqui, galera. Mais uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, meu. Olha essa água aqui, lindo, meu. Dá pra ver o fundo bem certinho, galera. É muito da hora mesmo. Essa chars é muito boa, porque... A Minecraft de celular, então. A Minecraft de celular fica bem mais difícil, né, galera? Essa chars tá bem da hora mesmo. Galera, olha o sol e as nuvens também, galera. O sol tá bem redondinho, bem bonitinho, galera. Muito fera essa chars, galera. Então, galera, vamos pra parte da instalação. Então, galera, vamos mostrar a parte da instalação dessa chars, né, galera? Galera, você vai baixar ela. Tá na descrição do vídeo download. Galera, você vai entrar nos seus arquivos, meu. Onde ela vai ficar, né? Ela vai vir aqui. O meu tá aqui nos downloads. Ela vem aqui, galera. O meu vai tá zipado, galera. Vocês vão ter que clicar nela. E clicar nesse primeiro aqui, galera. Que vai virar a pasta. Quando virar essa pasta, galera, vocês vão segurar nela. E vai aparecer assim, ó. Daí você clica nela. Clica em extrair. Daí você clica em escolher endereço. Clica nesse aqui, ó. Clica nesse daqui, galera. É barra escard. Aí você vai lá na pasta gummies. Vai clicar e dá um clique aqui, né, galera? E vai nos ressources. Aqui, ó. Ressources.packs. Galera, se não tiver essa pasta pra você, galera, você cria uma pasta. Aí coloca o nome ressources.packs. Meu nome, não tô conseguindo falar direito, mas tudo bem. Aí você cria essa pasta dentro desse daqui. Dentro da pasta Mojang. Então, galera, você dá um clique aqui. E dá um colar aqui. Dá um ok aqui. E dá um ok de novo. E tá pra lá, galera. Agora vamos... Então, galera, voltei aqui. Galera, estamos aqui no Minecraft agora. A minha textura já... Eu falo textura, Charles, eu acho que é a mesma coisa, né? Então, galera, a minha já vai ter instalada. Mas a sua, se não tiver instalada, você entra nas opções. Vai aqui no ressources, globais, recursos, né? Opa. E, galera, a minha tá aqui no primeiro. Talvez a sua vai estar aqui no final, meu. Tipo essa daqui, ó. Aí você dá um clique nela e clica no mais, meu. Quando você clicar no mais, ela vai lá pra cima, meu. Daí ela vai ficar pra cima. Daí quando tiver aqui no topo, quer dizer que já tá instalado, tudo certinho. Se não tiver assim, galera, você clica nela. Tipo, o meu não tá agora. E você clica pra cima aqui, ó. Daí ela vai estar instalada. Ó, vai estar aqui normal, certinho. Bonitinho, né, galera? Vamos ali pra ver. Foi. Aí, galera. Vai estar instalado certinho, meu. Tudo certinho. Aqui eu tenho 10 sombra aqui no Steam, meu. Mas muito fera mesmo, galera. Se gostou desse vídeo, galera, deixa seu like, galera. E comenta o que vocês acharam, tá, galera? Então, galera, foi isso. Se gostou, deixa o like favorito. Comenta o que vocês acharam, tá, galera? Então, foi isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.